Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.restevplus.com.br Chegou! Boa noite, Brasil! Hashtag sextou, né? Sejam muito bem-vindos ao TV Fama nesta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Gente, fala sério, né? Agosto está aí e a gente nem percebeu tanta coisa. Vamos se divertir, então, relaxar com o TV Fama para desestressar? Vamos direto para a Central da Fofoca com o Nelson Rubens. Boa noite, Nelson. Ok, ok, Flávia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite para você. Essa aqui é para o mês de agosto. Ok, ok, bomba! Apresentador famoso, hein? Apresentador famoso será obrigado a usar um acessório inusitado para comandar o novo programa. Que acessório inusitado é esse? Aonde ele vai colocar? Aonde ele vai pôr esse acessório? Ó, daqui a pouquinho, o Isis Valverde ainda hoje revela fantasias sexuais. Você vai saber tudo nos mínimos detalhes. Intimidade, é, intimidade de Isis Valverde. Vamos direto para o Rio de Janeiro, fim de semana, chegando. Adoraria ir para o Rio, hein, Flávia Mariano? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Está frio no Rio de Janeiro. Essa semana toda está muito frio. Agora, olha só, daqui a pouco no TV Fama, a gente vai contar e vai comentar sobre a volta de uma novela praiana que fez muito sucesso e tem uma estrela muito querida de todos nós para salvar a audiência da Globo às 6 horas da tarde. Qual novela será e quem será, hein? Ah, eu estou doida para ver. Eu estou gostando dessas novelas repetidas da Globo, ó. Você viu? Então, ó, Flávia Mariano, Nelson Rubens, toda a nossa equipe, eu, daqui a pouquinho a gente volta. Você não sai daí. TV Fama está de volta nesta sexta-feira. É bom final de semana para você ir de casa. Aliás, ó, final de semana é só curtindo a gente nas redes sociais, viu? Já está seguindo? Vai lá para o Facebook, barra TV Fama, no Twitter. Está aqui, ó, arroba TV Fama Oficial. E Instagram, nossas fotos, nossos textos, arroba TV Fama Oficial. Agora vamos para o Giro dos Famosos. Hoje, gente, o Giro dos Famosos é em homenagem, sabe quem? A apresentadora mais engraçada e querida da atualidade, a Tata Werneck. Olha só que ela andou apontando com as celebridades. Olha só que foto linda, não? Os Simas Brothers e suas respectivas esposas e namoradas não passaram ilesos pelo deboche de Tata. Tenho quase certeza de que são vampiros. Todos muito bonitos, não envelhecem. E enquanto todo mundo babava no novo visual de Reinaldo Giannecchini, Tata fez uma revelação bombástica. Já peguei. Brincou Tata. Ou será que já pegou mesmo? Tata. 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 De olho em tudo e todos. E deu um puxão de orelha em Caio Castro quando homenageou a amada Grazi Massafera com lindas fotos, mas deixou a desejar na legenda. Feliz aniversário. Limitou-se, Caio. E foi então que Tata entrou em cena, claro, e comentou. Só? Não tem um Eu Te Amo? Edita que a gente merece essa fofoca. E com todo carinho e sinceridade do mundo, Tata elogiou a amiga Bruna Marquezine em uma belíssima foto feita para uma revista holandesa. Você é muito linda e olha que já acordei do seu lado em Nova York. Menos 10 graus, a gente com meleca congelada e você estava linda. A meleca congelada a gente deixa para lá, né? Mas que Bruna é gata, ela é mesmo. E Tata está coberta de razão, né? E você, já imaginou qual seria o comentário que Tata Werneck deixaria em uma de suas fotos? Comenta uma foto no Instagram do TV Fama e Tata. Tata. Me diz aí, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da Reis TV? Ainda não, ó. Calma que eu estou sentindo aqui que a sua hora de ganhar está chegando, viu? Mas olha, para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Reis TV Plus. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios, a chave é sua? Então assine o Reis TV Plus agora, hein? Acesse reisTVplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela, esse pretinho e branco, ó. Preto e branco. Acessou, assinou? Pronto, já está participando. E você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Presta atenção, então, no recado do Lucas e da Carla. Boa noite, Flávia. É isso mesmo. Boa noite para você que está em casa. Chegou o momento da gente te mostrar a melhor notícia da semana. Aqui no Festival de Prêmios, a chave é sua. Você pode concorrer a uma Mercedes Classe A Sedan que vale quase 200 mil reais e tudo isso sem precisar sair de casa. Demais, não é mesmo, Lucas? Olha só, sempre que eu olho para esse carro aqui, gente, eu lembro daqueles filmes de Hollywood, sabe? Sempre tem um desses na filmagem, não é mesmo? Esse carrão é um carrão de estrela, né? Essa Mercedes, gente. Mas tem mais, tem mais máquina potente aqui, viu? O pessoal aí de casa também pode levar, não é mesmo? Pode sim, Carlinha. Todo domingo, a gente coloca esse Onyx Plus automático zero quilômetro nos sorteios do programa Encrenca. E é isso mesmo. Aqui, você investe algumas moedinhas e tem a chance de levar para casa essa nave que vale mais de 70 mil reais. Mas olha, de segunda a sábado dá para levar para casa uma TV de 43 polegadas com imagem, gente. Imagem de cinema e um smartphone lindão, super moderno, aqui na programação da RedeTV. Falando nisso, foi assim que a Aline Nascimento se deu bem. Olha só o vídeo que ela mandou para a gente. Assinei o RedeTV Plus e ganhei uma televisão. Estou muito feliz, obrigada. Aê, Aline, parabéns. E você? Você não vai dar uma chance para a sua sorte? Olha, se você quiser cancelar a sua assinatura por qualquer motivo que seja, dá para fazer isso com apenas três cliques. Mas lembre-se, para ganhar, tem que assinar. É com você, Flávia. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Nelson. Beijo, Lucas. Beijo, Carla. E você já sabe, tem que ir lá, redetvplus.com.br. Não vai bobear, viu? Está aqui torcendo por você. Agora é o seguinte, sabadão, tem Mega Senha, Havan, Marcela de Carvalho recebe a BBB Gabi Martins e o ator Neto Niso, que é o filho da lenda da comédia, Chico Anísio. Hoje o jogo promete pela primeira vez no Mega Senha, Niso Neto, preparadíssimo. Preparadíssimo. Olha a pressão do jogo, Marcela em cima. E aí, estudou, deu tempo? Não, não estudei, vim na confiança. Olha isso, se garante, porque do outro lado tem uma moça muito linda e que arrasa e também promete, da hora ao participante, um milhão de reais. De um lado, Niso Neto, do outro, uma princesa, meu amor. Gabi Martins, você está muito linda para o jogo. Obrigada, você que está. Ah, estamos aqui, né, amiga? Porque hoje é um dia especial. Hoje é dia do aniversariante, o Marcelo. Marcelo, estou super animada. Minha amiga, pela primeira vez no jogo, eu tenho certeza que você vai fazer alguém ganhar um milhão. Se Deus quiser, eu estou nervosa, eu não estudei, mas eu vou na fé e na coragem. Você prefere ajudar um milhão ou levar um milhão para casa? O bom seria levar, né, mas já que não dá, a gente ajuda. Ajudar, essa é a intenção do jogo, é ajudar e com certeza promete com Niso Neto e Gabi Martins. Gente, eu gosto assim, uma mulher decidida. Uma mulher decidida, né? Amiga, trouxe presente para o Marcelo também? Eu não estou, eu sou de me contar lá. Ixi, não tem problema, a gente depois faz uma festa para ele. Vamos fazer ele. Combinado? Combinado. Então, não pode perder, você não perca, que você está em casa, não perca o Mega Senha, tá? Porque hoje está super especial, Mega Senha. E vai ter mico, não vai? Vamos pagar mico? Amiga, se você pagar mico, a gente vai gostar. Então, eu fiquei aguardando aí. Arrasou, Mega Senha de aniversário e, claro, o nosso querido Marcelo de Carvalho. Parabéns, parabéns. Uhul, parabéns. Agora, gente, tem que ser assim, na boa, Only Good Vibes, entendeu? Famosos mostram agora que mesmo depois da separação, dá sim, mas dá para conviver bem com o ex. Olha só. Tem gente que diz por aí que ex-bom é ex-morto. Calma, minha amiga, não é bem assim. Alguns famosos mostram que mesmo depois da separação, dá sim para viver civilizadamente. Cláudia Raia e Edson Celulares se conheceram durante as gravações da novela Deus nos Acuda e logo engataram em romance. Em 2010, anunciaram o fim do casamento de 20 anos. Ninguém esperava por isso. Foi um susto para os fãs do casal. Mas hoje, eles seguem unidos e cuidando muito bem dos filhos Enzo e Sofia. Marcelo Novaes e Letícia Spiller são um exemplo de que é possível viver muito bem após o fim do relacionamento. Se apaixonaram na época que faziam a novela 4x4, em 94, e ficaram juntinhos até 2006. Da união, nasceu Pedro e até hoje são amigos. Recentemente, até contracenaram juntos. E o que dizer de Grazi Massa Férica, Juan Raymond? Os dois se conheceram em 2007, começaram a namorar e foram casados até 2013. A filhinha deles, a Sofia, é a coisa mais linda. Até em festinha de aniversário, os dois aparecem com seus respectivos parceiros. Muita maturidade, não acham? Ah, pensou em viajar com seu ex e a atual dele do lado? Então, Antônio Fagundes fez isso, minha amiga. O ator levou os filhos, a ex-esposa Mara Carvalho e a atual Alexandra Martins para a África. Mara é mãe de Bruno Fagundes e todos vivem super bem. Viu? Pra que brigar? Tudo na paz e no amor é bem melhor. Agora, Nelson, eu acho muito legal, né? Quando ambas as partes estão bem resolvidas, acho que flui, dá pra ser amigo. Mas quando um fica magoado, não arranja o namorado, namorada ainda, aí fica lá enchendo o saco do ex. Tem isso também. Agora, tem um detalhe. Pesa menos no bolso, né? Verdade. É, uma separação em paz. Ou então, uma vivência após a separação bem amigável. Agora, o Cauã é gente boa mesmo. Você elogiou ele outro dia, o Cauã Reimann. Você vê, quando ele namorou a Aline Moraes, terminou com ela, aquele negócio todo. Ele vai fazer uma novela o ano que vem, que ele vai fazer papel de gêmeos, né? O Cauã Reimann. Deve sair essa novela. E a Aline vai contrassenar com ele. O Marcelo Novaes, né? Também começou, conheceu a Letícia Spiller, né? Na época da novela, 4x4. Entendi, tem ele. O casal tem um filho também. Acho legal isso, né? Até porque estão no mesmo meio. Você entendeu? De repente, o cara escala lá. Cauã, você vai fazer o papel romântico com uma ex-namorada sua. É ou não é? É que foi o caso mesmo, né? Tem que estar tudo certo. Nos Estados Unidos, ele fala, não quero. É, mas se tem mágoa também, se a pessoa for chifrada, se a pessoa for chifrada, alguma coisa assim, ela não vai querer. Ah, também tem isso. Fale o que você ia falar, né? São Estados Unidos o quê? Não, então. Mas nos Estados Unidos, não é só o marido e mulher que se separa, depois o cara falando com ela, não faço mais um filme. Não, ator pra ator também. Dois, o Robert De Niro brigou com o ator, o filme que eles fizeram, depois a gente fala disso também, mas é engraçado, viu? Não quero fazer filme mais com ele. O cara já foi escalado três vezes, aí eles estão brigando agora pela internet. Bom. Um deles é o Robert De Niro. Sempre é melhor se dar bem, né? Ainda mais se tem filho pra conviver em família, que é pro resto da vida, não tem como, né? Daqui a pouquinho o Nelson Rubens volta, porque eu quero falar com você. Tem sorteio todos os dias? No festival de prêmios, a chave é sua, na tarde é sua, na operação de risco, você pode ganhar um smartphone Motorola E6S. Dá pra ficar conectado com a família inteira. Agora você tá precisando de uma TV? Todos os dias sai uma Smart TV LED, 43 polegadas, Full HD, no Alerta Nacional e também aos sábados no Mega Senha. Já pensou? Assiste a live do seu artista preferido em Full HD, que chique. E os prêmios não param. Todo domingo, nem crenca. Você pode sair motorizado. Imagina levar pra casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. Quer mais? Ainda tem, você acredita? No final da promoção, a gente vai sortear essa Mercedes Classe A 200 maravilhosa. Olha que linda, gente. Tá piscando pra você. Fala a verdade. Em que outro lugar do mundo você tem a chance de estacionar uma Mercedes dessa maravilhosa na sua garagem, investindo menos de 75 centavos por dia? Fala sério. A chave desse avião, dessa Mercedes, pode ser sua? Então não perca tempo. Assine já. RedeTVPlus.com.br. Vai lá ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Acessou, assinou, já tá participando. E lembrando que você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Pra você que não perde tempo e já é assinante do RedeTV Plus, tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de ganhar. Novidade é que agora você pode acumular pontos. Pois é, acumular pontos. Todas as vezes que aparecer um QR Code, como este aqui durante a programação da RedeTV. Basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com esse quadradinho aqui com pontos. Vai estar escrito pontos. Que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular mil pontos, você ganha um bilhete pra participar dos sorteios do Festival de Prêmios. Entendeu? A chave é sua. Ou seja, gente, quanto mais pontos você pegar, mais chances tem de ganhar. Então, mil pontos mais um bilhete. Mas você que já é assinante, você já tem direito a um bilhete. Ou seja, dose dupla. Você tem dois bilhetes, duas chances de ganhar. Entendeu? Muito bom, né? Então, lembre-se que os pontos só valem pra quem já é assinante do RedeTV Plus. E duram, ó, detalhe, só cinco minutos pra você pegar. Então, tem que ficar esperto. Desperta. Vamos agora pro estúdio do Festival de Prêmios A Chave é Sua? Presta atenção no recado do Lucas e da Carla. Boa noite! Boa noite, Lucas. Boa noite, Carla Prata. Boa noite, Flavinha. Sempre linda, né? E olha só, um boa noite especial aí pra você que tá assistindo o TV Fama. Gente, no Festival de Prêmios A Chave é Sua, você pode levar pra casa uma Mercedes, gente. Classe A Sedan, que vale quase 200 mil reais. É isso mesmo, viu? E aqui você vai ter a chance de estacionar um carrão desses aí na sua garagem. Já pensou que sonho? Olha que sonho incrível e que pode ser realidade. Mas, olha, depende de você aí de casa. Quem assina o RedeTV Plus sabe que nas nossas promoções você só economiza. Ou seja, aqui você investe algumas moedinhas e tem a chance de sair pilotando uma Mercedes Classe A. Gente, olha pra esse carro. Que belezura, não é mesmo, Carlinha? Incrível, não é mesmo, Lucas? Mas olha só, tem mais, viu? Tá vendo esse Onyx Plus automático zero quilômetro? Pois é, dá pra ganhar um desses. Todo domingo aqui no programa Encrenca tem sorteio dele. É isso mesmo, gente. É a sua chance de levar toda a família pra passear, gente. Num carro que vale mais de 70 mil reais. Já pensou, Lucas? Carlinha, só de pensar o meu arrepio todo. Mas olha, nesse domingo tem esse sorteio. Mas no resto da semana tem muito mais. Porque de segunda a sábado a gente sorteia um smartphone super moderno durante o programa A Tarde é Sua e o programa Operação de Risco. E também tem uma Super Smart TV de LED de 43 polegadas que a gente sorteia durante os programas Alerta Nacional e Mega Senha. E olha só, gente, pra fechar o fim de semana com chave de ouro, você já sabe, né? Dá pra colocar essa chave no bolso. A chave desse Onyx, gente. Eu tô falando disso. Gostou? Eu aposto que sim. Então assine já aqui o Rede TV Plus. E se você quiser cancelar essa assinatura por qualquer motivo que seja, dá pra você fazer isso com apenas três cliques. Mas lembre-se, pra ganhar, tem que assinar. Um beijo, Flávia. Beijo, Nelson. Beijo, Nelson. Beijo, Lucas. Beijo, Carla. Você vai lá, rede tvplus.com.br. Não se esqueça de pegar a sua pontuação. Quem sabe daqui a pouquinho aparece. Fique ligado, hein? Apresentador famoso da Record TV vai ter que usar um acessório inusitado. Eu nunca vi. Qual é? O Chacrinha tinha uma buzina. O Chacrinha tinha uma buzina. Cada um tem uma coisa. Eu tenho esse aqui, ó, pra passar o TV. Ah, é. O controle remoto na mão. Qual é? O apresentador... O que que é? É por isso que você faz uma leitura dinâmica boa. Agora é o seguinte, o... É, porque já vai... Marcos Mion, que vai comandar a Fazenda na Record. Tá de quarentena, não pode sair de casa. E já mandaram pra ele, pra ele ir testando. É o megafone. Ah! Nas provas de A Fazenda, ele não vai se aproximar dos concorrentes. O Marcos Mion vai usar... Vai usar... Caiu o meu megafone aqui. Vai usar um megafone. Mas será que ele não vai ficar muito alto, gritar muito, não? Não, não pode ficar perto, né? Pra orientar a prova. É, não pode ficar perto. Ele vai usar um megafone. Bom, não tem mais tempo. Quero dar boa noite. Primeiro, papai Mariano. Um ótimo final de semana pra você aí no Rio de Janeiro. Com o cobertorzinho, chazinho, tá frio, né? Sim. Ô, Fá, fala, pessoal, segui você no Instagram. Sim, arroba Fá Mariano com dois N. Só seguir aqui, ó. Um beijo. Boa noite pra todo mundo. Beijo, Fá. Boa noite, Nelson Rubens, pra você. Bom fim de semana. Ok, ok. No Twitter, Nelson Rubens TV. No Instagram, Nelson Rubens. Ok, ok. Ok, ok. A minha filha tá te seguindo agora, hein, Nelson? Nossa, a Nina tem Instagram agora, né? Ah, é? É. E o meu tá lá. Ok, ó, menina. Arroba Flávia Noronha, gente. Siga lá, gente, ó. Um beijo pra você. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana. E até o mês que vem. Que é agosto, né? Segunda-feira. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau.